Vamos agora fazer a questão número 12, que caiu no Enad de Engenharia Elétrica no ano de 2017. Então, a questão não tem nenhum conhecimento específico de engenharia elétrica, no entanto, envolve as disciplinas da formação básica do engenheiro eletricista, que são as disciplinas de física, cálculo, que abrange esse conteúdo matemático. Então, a questão trata da lei de resfriamento dos corpos, a qual diz que a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Então, aqui está dando que T maiúsculo é a temperatura do corpo, A temperatura ambiente e K é constante de proporcionalidade. E o que a questão quer? Ela quer o modelo matemático que descreve a lei de resfriamento dos corpos e também a função resultante da sua solução. Então, está aqui os itens que a gente tem para escolher aqui. A gente vai ter que ver qual é a lei de resfriamento dos corpos primeiramente, que é o DT, DT. T minúsculo é o tempo e T maiúsculo é a temperatura. Então, é uma equação diferencial. A gente vai ter que resolver ela e ver qual é a função resultante. Então, essa caiu, obviamente, que é uma questão que caiu para todo mundo que faz engenharia elétrica. Então, obviamente, que é um conteúdo que tem que estar ciente dele, tem que estar atualizado também. Então, vamos fazer. Voltando ao enunciado, então, da lei de resfriamento dos corpos. Está falando que a taxa da variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é diretamente proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e o ambiente. Então, a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo, então, é essa daqui, DT, DT. T maiúsculo é a temperatura e T minúsculo é o tempo. Então, está dizendo que é diretamente proporcional, ou seja, tem uma constante proporcionalidade. Então, é proporcional à diferença da temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. Então, esse é o modelo matemático, mas ainda está faltando alguma coisa. Obviamente que a temperatura do corpo é maior que a temperatura ambiente. Então, aqui nesse parênteses, a gente tem T menos A, seria algo positivo, né? Porque a temperatura do corpo é maior que a do ambiente. Mas só que a gente está falando aqui, em resfriamento. Então, esse DT, DT, ele está caindo, na verdade. Então, para ficar coerente, que é um resfriamento, então, a gente tem que colocar um sinal de menos antes do K aqui, tá certo? Então, essa temperatura, ela está num valor T0, no tempo, né? Então, a gente tem que estar ciente disso aqui, para T igual a zero. Então, a gente tem a temperatura, ela está valendo um valor T0. Temos, então, o modelo matemático, que descreve a lei de resfriamento dos corpos. Então, a outra coisa que a questão quer é a função que descreve a temperatura do corpo. Então, a gente está vendo que isso daí é uma equação diferencial, então, a gente vai ter que resolver. Então, a estratégia nossa vai ser que separar o que tem T maiúsculo de um lado e o que tem T minúsculo do outro. Então, a gente pode fazer a integração dos dois lados. Então, aqui no primeiro membro da equação, a gente tem que a integral de 1 sobre T menos A vai ser o quê? Vai ser o ln de T menos A. E do outro lado da equação, o que a gente tem? A integral de menos K de T. Então, a integral de menos K vai ser menos K vezes T. Só que, como é uma integral indefinida, a gente não tem os limites de integração, então, isso aqui vai ser acrescido de uma constante C. Agora, a gente vai ter que usar os valores iniciais. Então, sabendo que... Quando T é igual a zero, a temperatura tem o valor T zero. Então, esses dois valores que estão aqui embaixo, a gente vai jogar nessa equação aqui de cima. Então, vai ficar o quê? L e N. Aqui vai ficar T zero menos A. E do outro lado vai ficar o quê? Menos K, que multiplica zero, mais C. Então, olha só. Aqui não altera nada o L e N de T zero menos A. Menos K vezes zero vai ser zero e sobrou só o C. Então, essa constante C, quem que vai ser, então? Vai ser o L e N de T zero menos A. Então, o que a gente tem que trabalhar aqui? Vai ser essa equação aqui. O L e N de T zero menos A, que é igual a menos K, que multiplica T, mais a constante C. Só que a gente viu que C vai ser o L e N de T zero menos A. Então, a gente tem o L e N dos dois lados aí. Então, para a gente ficar livre desse logaritmo neperiano, a gente pode pegar a base exponencial E e elevar os dois membros da equação nessa base E. Então, o que a gente tem? No primeiro membro, a gente vai ter E elevado a L e N de T menos A. No segundo membro, vamos pegar o E e elevar a tudo que está aqui no segundo membro, que seria menos K, T, mais o L e N de T zero menos A. Então, da propriedade dos logaritmos, a gente sabe que o E elevado a L e N vai ser só o que está dentro do L e N. Então, no primeiro membro, aqui a gente tem E elevado a L e N de T menos A, vai ser o próprio T menos A, que vai ser igual. Aí, aqui, vamos só usar a propriedade do produto das potências de bases iguais. Quando acontece isso, a gente repete a base e soma os expoentes, que é o que está escrito ali. Agora, vamos desmembrar de novo. Então, vai ficar E elevado a menos KT, que multiplica o E elevado ao L e N de T zero menos A. Então, o que sobrou para a gente? No primeiro membro, continua T menos A. No segundo membro, a gente vai ter esse E elevado a menos KT. E aqui, de novo, a gente aplica a propriedade dos logaritmos, que o E elevado ao logaritmo leperiano é só o que tem dentro do logaritmo. Então, vai ficar T zero menos A. Então, aqui é só isolar o T, né? Então, quem vai ser a temperatura aqui? A função da temperatura do corpo. T vai ser igual a quem? O E elevado a menos KT, que multiplica T zero menos A mais A. Então, essa é a resposta final da função que descreve a temperatura do corpo. Vamos notar o seguinte, vamos olhar só para esse E elevado a menos KT. Quando T tende a infinito, o que acontece? Esse E aqui vai tender a zero. Então, qualquer coisa vezes zero é zero. Aí, a temperatura vai convergir para a temperatura ambiente. Então, para a gente visualizar isso no gráfico, é como se no instante T zero, aqui, a temperatura do corpo tem um valor T zero qualquer e exponencialmente ela vai decair até atingir a temperatura ambiente. Está certo? Então, isso que descreve a lei de resfriamento dos corpos. Agora, vamos ver qual a alternativa que a gente tem para marcar aqui. Então, temos aqui a alternativa do item A aqui, para marcar. Está certo? Então, obviamente que a gente tem que tomar cuidado para ler o enunciado dessa questão, porque quando fala que é diretamente proporcional à variação das temperaturas, a gente acha que é só isso aqui, né? que é proporcional a car que multiplica T menos A. Só que, como é um resfriamento, né? A gente tem que colocar esse sinal de menos antes, tá? Então, é uma questão que a gente tem que ficar bem atento no enunciado para descrever matematicamente o que o enunciado está falando. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.